Você já conhece o América Outlet? Aqui é incrível! Grandes marcas com preço justo pro seu dia dos namorados ser perfeito! Esse look inteiro é maravilhoso! Com 50% de desconto, é tendência! Essa bolsa foi feita pra mim! Com 60% de desconto, é tendência! E no São João a diversão aqui é garantida! Vem pro América Outlet! Preço justo, é tendência! Quem compara, compra! América Outlet, PR324